Oi gente, hoje eu vim falar sobre o livro Dama da Meia-Noite, que eu esqueci de pegar, vou pegar ele aqui só um minutinho. Pronto, tá aqui, Dama da Meia-Noite, é o buraco que ele deixou aqui, né? Hoje eu vim falar sobre esse livro, mais um livro aí do universo dos Caçadores de Sombras, da Cassandra Clare, e eu tenho que falar novamente que a Cassandra Clare, minha musa, minha rainha, conseguiu, sabe, conquistar meu coração com mais um livro desse universo. Acho que a Cassandra Clare vai morrer falando sobre esse universo que ela criou, e tem que ser assim mesmo, tá? Eu só peço ela pra mudar um pouco os sobrenomes, né? Mudar um pouco as famílias, mas ok. Bom, o que que vai falar aqui nesse livro? Nesse livro, a gente vai acompanhar a história da Emma, da Emma Carstars e da família Blackthorn, que a gente conheceu lá no livro dos Instrumentos Mortais. Desde os Instrumentos Mortais até a Dama da Meia-Noite se passaram cinco anos. Esse livro se passa em 2012. Então, ó o trem. Aqui a gente vai acompanhar que a Emma ainda tá nessa determinação de provar, de provar não, quem foi que matou os pais dela. A Clave tá ali batendo o pé falando que foi o Sebastião que matou, que os pais dela morreram ali na guerra maligna, mas ela sabe que não foi isso que aconteceu, que não foi o Sebastião que matou os pais dela, que os pais dela morreram por causa de outra coisa. Então, cabe a ela provar isso sozinha, o que que realmente aconteceu ali, porque a Clave não tá investigando isso. Então, ela passou esses cinco anos investigando a família dela, a morte da família dela. Então, eis que surge ali um... é... corpos espalhados por Los Angeles, que esse livro se passa em Los Angeles, em que as pessoas são marcadas exatamente como os pais dela foram marcados. Por quê? Quando os pais... os corpos dos pais dela foram encontrados, o... o corpo dos dois tava marcado com vários... com uma língua que até então ninguém conhecia, ninguém sabia que língua era aquela. Então, na hora que os Irmãos do Silêncio foi pegar os corpos pra poder levar lá pro... pra onde os Irmãos do Silêncio ficam, pra poder estudar, investigar aquilo, os corpos se desfizeram, viraram pó. Então, esses corpos que tão aparecendo agora, estão com as mesmas, é... marcas que estavam nos pais da Emma. E a Emma vê essa conexão. A Emma começa a investigar e cai de cabeça nisso pra poder investigar o... o... acontecido ali. Então, eu acho legal, porque esse livro aqui, ele... no começo eu pensei que ele... é... é... que até então a gente começou a... a... eles até falam ali que parece uma história de serial killer. Então, eu ia... eu tava super empolgada, porque eu já pensei o quê? Um livro, assim, meio thriller de serial killer, mesmo, essa perseguição por serial killer. E... só que no mundo dos Caçadores de Sombra, eu falei, gente, esse vai ser o melhor livro, tá? Mas... é... a gente vai... é... é... conhecendo mais essa história, vai... é... caindo de cabeça ali, junto com a Emma. Nessa investigação, a gente vai descobrindo coisas ali muito importantes. É... acontecem várias questões ali no... no livro que... sobre a família Blackthorn, né? A importância da família Blackthorn. É... vai contar pra gente ali também o que se deu depois da Guerra Maligna, né? Que teve a... a... paz fria. Que... se você não conhece, eu vou fazer um... um... começar um projeto aqui de... é... Shadowhunters, né? Do Caçadores de Sombra, onde eu vou falar sobre os temas dos livros, personagens... é... e por aí... afins. Então, a... a paz fria vai ser um dos vídeos que eu vou falar, junto com a Guerra Maligna. Então, se inscreve no canal pra você poder acompanhar aí e... ver esse vídeo. Então, a gente vai... é... descobrir aí... o que é que aconteceu depois dessa... a pós-guerra, né? Então, a gente viu as consequências dos atos das fadas... é... por ter participado da guerra, junto com o Sebastian, né? Que deu origem à paz fria. A gente vê também que... o que... a separação da família Blackthorn. E... como o Julian, ele teve que virar o pai dos irmãos dele. Abrir mão de toda a vida dele pra ser pai dos irmãos. Eu tenho que confessar aqui pra vocês que é a primeira vez, nos livros da Cassandra Clare, que eu gosto do personagem principal masculino. É a primeira vez que eu gosto. Porque eu odeio o Jace, não suporto o Will. Mas eu amei o Julian. E ver toda essa... essa carga emocional dele, a respeito dele... é... desde lá do... do quinto livro... sexto livro, né? De... os instrumentos mortais, onde a gente vê a família dele começando a se desfazer. Ver o pai dele ter... é... se transformar num crepuscular. E... ele ter que matar o pai pra poder salvar os irmãos. E... carregar toda essa... essa família nas costas. Então, eu senti uma empatia ali por ele, que eu gostei muito desse personagem. Ele não é... graças a Deus, a Cassandra Clare mudou a personalidade dele. Porque o Will e o Jace têm a mesma personalidade. A mesma. Então, graças a Deus, a Cassandra mudou... é... a personalidade do... 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 Jules. E não fez ele um... Jace... é... 3.0, né? Porque o Will foi um Jace 2.0. Então, é... eu gostei muito disso. E uma coisa também que a gente descobre aqui... é... a respeito dos Parabatai. Como que funciona, as consequências... e... Que ser Parabatai não é somente... que não é só flores, né? Ser Parabatai. Então... é... a gente descobre várias coisas aqui. A Cassandra, ela... ela mergulha no universo dos caçadores... é... de um jeito que... O começo do livro é bem didático. Bem didático, bem didático. No começo, isso me incomodou um pouco. Porque... eu entendo que pra... é... é... pode ter gente que vai começar a ler esse universo pela Dama da Meia-Noite. Então, tem que dar um norte pra essa pessoa. Mas... pra gente que já começou desde os Instrumentos Mortais, já tá familiarizado com esse universo. Chegar nesse livro aqui, nessa trilogia nova, no primeiro livro, onde fala... Fulano tá na clave. Ah, clave é isso, isso, isso e isso. Que fica isso e isso. Incomoda um pouco esse... essa questão didática. Explicando coisas que a gente já sabe. Eu acho que nesse momento a Cassandra pecou um pouco. É... tinha... Teria como ela explicar... é... Essas questões pras pessoas que tão começando agora a ler esses livros a partir do Dama. E, mesmo assim, não deixar tão... é... sei lá, chato pra gente que já acompanha. Mas, se bem que, quando ela faz essas questões assim, ela não se estende muito no assunto. Ela dá um norte pra pessoa que tá começando e volta no assunto. Mas isso me incomodou um pouco. Então, no começo do livro, tem essa questão. Outra coisa que me incomodou muito no livro é a respeito do final dele. Onde, novamente, fulano tem que trazer à tona... Nem fulano, né? Acontece situação ali onde um sobrenome, que já é conhecido da gente, volta pros livros. E eu fico... sabe? Isso me incomoda muito, essa questão da Cassandra Clare sempre trabalhar os mesmos sobrenomes. Sempre as mesmas famílias. Sabe? Pega uma outra família, joga pra esse personagem que aparece no final. Joga ele em outra família. Tem que ser sempre essas mesmas famílias que a gente já tá cansado de ouvir. Isso me incomoda um pouco nos livros da Cassandra. É... uma coisa que eu gosto muito e que eu falei no vlog de leitura, que, se você não viu, vai sair no começo do mês, é que... Os livros da Cassandra abordam muito bem a temática de diversidade em questão da comunidade LGBT. Eu acho que a Cassandra trabalha muito bem essas questões pra não ficar nem uma coisa estereótipo, nenhuma coisa só pra ter diversidade, como, infelizmente, a Sarah J. Tomás fez nos livros do Trono de Vidro, que eu já falei isso nos vídeos lá. É... ela... essas questões de personagens de ser gay, lesca, bissexual, não é uma questão jogada nos livros. Tem toda... é... é uma coisa que a Cassandra trabalha com naturalidade, sabe? É... é uma coisa natural nos personagens eles serem daqui... é... 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 ter essa orientação sexual. É... eles não... é... ela não coloca ali esse personagem... é... gay, lesca ou bissexual só por colocar e agradar fã ou falar... ah, aqui ó, a cota de diversidade. Eu não sinto isso nos livros da Cassandra. E toda vez que aparece um personagem que é gay, que é lesca, que é bissexual, a... 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 esse personagem, ele tem toda uma carga dramática, toda uma construção ali do personagem, onde esse... esse detalhe da personalidade não faz... é... não define o personagem, sabe? Ah, ele é gay e toda hora vai se tratar disso. Não! E a pessoa é gay, mas ela tem toda uma... uma história, um background, sabe? Uma história onde vai seguir ali nos livros. Então, eu gosto muito de como ela trabalha essas questões nos livros. E... ah, cara, eu amo Cassandra Clare. Amo, amo, amo. Eu me apaixonei muito no... do universo dela, porque ela... ela evoluiu muito a escrita dela. Você vai pegar os primeiros livros, até essa trilogia nova, você vai sentir essa evolução na escrita dela, e essa evolução desse universo, né? Que tá aí ela escrevendo... é... 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 muitos livros aí por ano. Então, se você não leu Dama da Meia Noite e tá pretendendo ler, leia, porque é muito bom. Esse livro aqui com suas 500 e sei lá, 80 páginas, eu acho, eu li ele muito rápido, porque eu tava aí numa meta... de ler pelo menos 50 páginas desse livro por dia, sabe? Só pra manter a leitura, porque eu tava lendo outros livros também. Mas tinha momentos aqui onde a Cassandra prende a gente, que eu li era 100 páginas, é... é... 80, 90 páginas por dia, porque a Cassandra, ela escreve muito bem. Ela evoluiu muito a escrita e esse universo. Ele te prende muito. Então, é um universo que eu te recomendo muito que você leia, que você... é... ingresse nisso, porque é muito bom mesmo, tá? Eu vou começar a ler o livro... deixa eu pegar ele ali pra mostrar pra vocês. Em fevereiro... em fevereiro não, né? Em março agora eu vou ler o segundo livro, né? O Senhor das Trevas. Eu já comprei o livro Caçadores de Som... é... Contos da Academia dos Caçadores de Sombra e o Códex de... dos Caçadores de Sombra. E eu comprei o terceiro livro desse daqui, A Rainha do... a... e da Escuridão? Na pré-venda. E lá no site tá falando que vai lançar dia 27. Hoje é 24 de fevereiro. Então, assim que chegar, eu mostro os três pra vocês também. Acho que provavelmente eu vou mostrar. Ou no... resumo do mês, ou nos vlogs de leitura que agora eu voltei a fazer. É... uma coisa que eu gostei muito nessas primeiras edições desses livros novos, nessa trilogia, é que... o ruim é que é preto e branco, né? Seria mais interessante, mais bonito se fosse colorido. Mas a gente aceita. As contra-capa... a capa, né? A parte de trás aqui, ó... Da capa vem sempre um... ó, tá vendo? O primeiro veio um mapa, onde vai falar das localizações onde os personagens costumam ir durante o livro. E o segundo livro vai ser as runas, tá vendo? Algumas runas, né? Provavelmente runas novas que vão ser introduzidas nesse livro. Mas... não, tá que marca de Caim. Mas... bom, no mais é isso, né, gente? Eu vou ler o próximo livro, né? O Senhor das Sombras. Assim que eu terminar de ler ele, provavelmente o terceiro livro já vai estar aqui. Aí eu já pego ele pra ler. E assim que eu finalizar os três livros, fazer o vídeo dos três livros, eu volto e faço um vídeo falando sobre a trilogia. Só lembrando, gente, que eu vou começar o projeto aí Shadowhunters, onde eu vou falar sobre personagens, situações... É... Se você conhece o canal, por Trono de Vidro, você já tá familiarizado com esses projetos. Porque Shadowhunters vai ser igual àqueles. Tipo, vou falar sobre personagem, trajetória de personagem, vou falar sobre guerras, vou falar sobre o que é runas, o que é clave... Esse tipo de coisa. Então, vai deixando sugestões de vídeos aqui no canal. Por isso que eu já comprei tudo, já finalizei a minha coleção Cassandra Kerr lançada aqui no Brasil. Só falta chegar e assim que chegar, eu mostro todos os meus vídeos da Cassandra Kerr que eu tenho. No mais é isso, gente. Se você gostou do vídeo, dê um joinha, se inscreve no canal, compartilha o vídeo, compartilha o canal. Obrigada por assistir o vídeo. Beijo. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau, gente. Tchau.